Vanderlei Silva, Porrozão Calunga Amor, volte pra o nosso rio, Tô carente de carinho, Mas claro de paixão Amor, não me deixe aqui sozinho, Meu bem, não aguento a solidão Amor, volte pra o nosso rio, Tô carente de carinho, Mas claro de paixão Viva o robô especial, meu grande amigo, Semento da rotação Em Cavalcante de Goiás, aquele abraço campeão Amor, não me deixe aqui sozinho, Meu bem, não aguento a solidão Amor, volte pra o nosso rio, Tô carente de carinho, Mas claro de paixão Amor, não me deixe aqui sozinho, Meu bem, não aguento a solidão Amor, volte pra o nosso rio, Tô carente de carinho, Mas claro de paixão E o contato para a chão é 62-996-56-78-97 Vanderlei Silva, Porrozão Calunga Aô, meu parceiro de estrada, Radulando tanto povo Aquele abraço campeão Já não durmo mais, Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio, No peito tão frio, Chorando, querendo te ver Converso com a lua, E saio pra rua, Tentamos te encontrar Depois do Zimbardo, depois dos embargos As noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada Ô meu parceiro legítimo que te dói Em Cavalcante de Goiás Aquele abraço campeão Já não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua E saio pra lua Tentando te encontrar Depois dos embargos As noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada O que que eu sou sem você Nada, nada, nada Sem você o que que eu sou Nada, nada, nada E o contato para o show é E a 2, 9, 9, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 7 Pode ligar pra nós, simbora Alô, meu grande amigo Rio Marcos Ferreira Só corte muito tocante Aquele abraço campeão Pode tocar que é do céu Ela tá do jeito que o boboinha não gosta Badeu o passeado e piso no embio Só anda de carrão e bebo uísque e é de bu Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD Pra balançar o bumbum Vanderlei Silva Porrozão Calunga Ela tá do jeito que o boboinha não gosta Rabelo passeado e piso no embio Só anda de carrão e nego uísque e reggae Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Ela tá do jeito que eu vou banhar Rabelo passeado e piso no embio Só anda de carrão e nego uísque e reggae Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Ela tá do jeito que eu vou banhar Rabelo passeado e piso no embio Só anda de carrão e nego uísque e reggae Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Pra balançar o bumbum Eu vou tocar o meu CD pra balançar o bumbum Vanderlei Silva Porrozão Calunga Amor meu amigo Chiquinho Com potência de Chiqui Chiqui Bahia Aquele abraço campeão Faz pra cá que é sucesso Simbora Não encontra amor em casa O jeito é achar o bumbum O jeito é achar na rua Nosso amor tá bagunçado Sei que a culpa é toda sua Vou viver o meu CD pra balançar o bumbum Vou passar nas manucadas Procurar outra paixão Vou viver o meu CD pra balançar o bumbum E esquecer a mulher errada Vou viver o meu CD pra balançar o bumbum Só não quero é voltar Convidei com esse amor Não encontra amor em casa O jeito é achar na rua Nosso amor tá bagunçado Sei que a culpa é toda sua Vou viver de barilhar Vou passar nas madrugadas Procurar outra paixão E esquecer a mulher errada Vou viver minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Convivei com esse amor Vou viver minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Convivei com esse amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vanderlei Chilma Borrosão Calunga Alô meu grande amigo Flávia Meu amigo de infância, em Minas, Sul de Goiás, aquele abraço campeão Noite passada sonhei com você, sonhei que você era minha e eu de você Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr em meu rosto derramar Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr, fiquei suspenso no ar Então chorei, chorei, chorei com saudade de você Chorei, chorei com vontade de te ver Noite passada sonhei com você, sonhei que você era minha e eu de você Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr em meu rosto derramar Não aguentei a saudade de você, lágrima começou a correr, fiquei suspenso no ar Então chorei, chorei, chorei com saudade de você Chorei, chorei com vontade de te ver E quero agradecer meu grande amigo, até o tesário, seu apoio, aquele abraço campeão Vanderlei Silva, porrozão calunga Oh meu grande amigo Jurandir, na ladeira do castigo, município de Foz do Goiás Vai um abraço especial do seu amigo, Vanderlei Silva, porrozão calunga, ao vivo pra vocês Ontem ela me ligou E chorou de solução Reforando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que teu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia que você saiu Chorei, chamei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de uma moça ou o tramo pode curar Se eu tenho alguém em seu lugar Oh meu povo apaixonado de todo o Brasil Essa é pra o dia mais se apaixonar Chama Ontem ela me ligou E chorou de solução Reforando o meu perdão Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar E se anda tão carente Mergulhada em solitão Só agora percebeu Que teu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Me lembro daquele dia que você saiu Chorei, chamei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você nem quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de uma moça ou o tramo pode curar Eu tenho alguém em seu lugar Música Música Vanderey Silva Forró São Calunga Oh meu grande amigo Nelto Santos Divulgações Em Minas, Sul de Goiás Aquele abraço campeão Alô galera Chega pra cá Que o forró vai começar Alô galera Eu tô chegando Tô pro forró e a mansada vai noção Alô galera Chega pra cá Que o forró vai começar Que o forró vai começar Alô galera Eu tô chegando Tô pro forró e a mansada vai noção Tô pro forró e a mansada vai noção Alô galera Alô galera Eu tô chegando Tô pro forró e a mansada vai noção Alô galera Tô pro forró e a mansada vai noção Música Meu amigo já bateu Você é do ralo e rola Basta paga uma cerveja que leva você embora Você tem toda peixinha querendo me enrolar Com a cara de bovinho Com a cara de bovinho pra você acreditar Com a cara de bovinho pra você acreditar Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar Tô cara de bobinho pra ir você acreditar Sei que tu é do esquema, tá querendo me enrolar Tô cara de bobinho pra ir você acreditar Meu amigo já bateu, você é do ralo e rola Basta paga uma cerveja que leva você embora Você vem com essa frecinha querendo me enrolar Essa cara de bovinho se quiser me enrolar E o contato para a escola é 62, 996, 56, 78, 96 Pode ligar, simbora balançar Banderlei Silva, Thor, Rosão, Calunga Hoje estive pensando o que eu posso fazer Para você perceber o amor que eu tenho em você Eu já busquei muitas vezes, até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada, eu vivo só pra amar você O meu cartelho de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vai Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar O meu cartelho de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vai Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Hoje estive pensando o que eu posso fazer Para você perceber o amor que eu tenho em você Eu já busquei muitas vezes, até brinquei com amor Hoje eu não quero mais nada, eu vivo só pra amar você O meu cartelho de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vai Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar O meu cartelho de sonho, você é a rainha O meu céu sem estrelas, você viva, vai Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o seu olhar Vanderlei Silva, porrozão calunga Alô, meu grande amigo Wilson, divulgações Original da Bahia, aquele abraço campeão A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Sou na beiradinha Sou na beiradinha, beiradinha, beiradinha Sou na beiradinha, beiradinha, beiradinha A mulher foi tomar banho de rio A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada A mulher foi tomar banho de rio Mas ela não sabia nada Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Cuidado que ali é fundo Você pode se afogar Sou na beiradinha, sou na beiradinha Sou na beiradinha, sou na beiradinha Sou na beiradinha, beiradinha, beiradinha E o contato para show é Meia dois, nove, nove, meia Cinco, meia, setenta e oito, noventa e sete Simbora balançar, se é um ribô Vanderlei Silva, porrozão calunga Alô, meu grande amigo DJ Chacapinho Vou morar ao do fiel e aquele abraço do fiel Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior Se você quiser é só chamar que eu vou Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Alô, meu grande amigo Igor E ele vai em Tite Novo Município de São Desiderio, Bahia Vai ter quebra, se campeão Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Eu vou tocar pés no interior Eu vou tocar pés no interior Se você quiser é só chamar que eu vou Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa de mansinho pra ninguém se machucar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa, pisa devagar O sol já vem raiando e a galera quer dançar Vanderlei Silva, borrosão calunga Amigo bom Eu tô, eu tô agindo no calado Eu falo pros amigos que o meu carna é tudo errado Eu tô, eu tô agindo no calado Eu falo pros amigos que o meu carna é tudo errado Eu tô, eu tô agindo no calado Eu tô, eu tô agindo no calado Eu falo pros amigos, começaram a tudo errar Eu tô, eu tô agindo no calado Eu falo pros amigos, começaram a tudo errar Eu tô, eu tô agindo no calado Eu falo pros amigos, começaram a tudo errar Amigo bom, amigo falso, quem me divulga, faz um abraço Amigo bom, amigo falso, eu quero ver, fazer o que eu faço Eu tô, eu tô, agindo no calado, eu falo com os amigos, começa a dar tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado, eu falo com os amigos, começa a dar tudo errado Eu tô, eu tô, agindo no calado Eu tô, eu tô, agindo no calado 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 Olha comigo a dor, a fila a dor Eu juro pra você que o amor acabou A minha vida só tem que pensar em mim Olha que pode chorar, pode te humilhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar, pode sofrer Agora um vaqueiro vai fazer você sofrer Olha que pode chorar, pode te humilhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar, pode sofrer Agora um vaqueiro vai fazer você sofrer Olha que pode chorar, pode te humilhar Eu juro pra você que não vou te perdoar Pode chorar, pode sofrer Agora um vaqueiro vai fazer você sofrer Obrigado, meu Deus.